Em partida antecipada da oitava rodada, o Leão recebeu a equipe do Afogados na ilha, com várias mudanças no time titular. Visando o duelo contra os cearenses na terça-feira, no Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, os rubro-negros partiram para cima da Coruja do Sertão. Só que os atletas das duas equipes fizeram um primeiro tempo fraco, sem muitas chances de gols para ambas equipes. E o lance mais perigoso de todo o primeiro tempo foi esse de Denner, que recebeu de Alain, livre na área. Mas o goleiro John John faz uma belíssima defesa. Já na etapa final de partida, os visitantes abriram o marcador, logo aos três minutos. Depois do levantamento de Aleph para a área, a bola sobra para Jânio, que faz um golaço sem deixar a bola cair. 1 a 0 Afogados. Atrás de um placar, os leoninos foram para a ofensividade, mas esbarravam na boa atuação do goleiro John John. Aos 28 minutos, Rodrigão apareceu. Nessa jogada, a bola bate na mão do jogador Ailton Júnior, e o senhor Gilberto Castro Júnior marcou a inflação e pênalti a favor do Leão da Ilha. Everton foi para a cobrança e empatou a partida. 1 a 1. O jogo ainda teve o treinador Gustavo Florentin expulso, depois de jogar a bola no atleta adversário. Fim de jogo, esporte 1, Afogados também 1. Esse foi o segundo empate seguido do esporte no estadual. O time não vem fazendo bons jogos. Na coletiva de imprensa, Gustavo Florentin fez uma avaliação do seu time, e também falou sobre a saída de Alanzinho logo no começo do segundo tempo. Ante um equipe que veio a defender-se em todo momento, e a tratar de fazer passar os minutos, a tratar de buscar alguma bola parada, e ele saiu bem, ele saiu bem nesse aspecto, porque considero que temos perdido dois pontos no dia de hoje. Enquanto a nível futbolístico, bom, mas enquanto o resultado do jogo, não estou satisfeito. Não me gostou seu trabalho nos primeiros 30 minutos. Precisava de um cambio de ritmo, precisava que possa apostar ao espaço, que possa apostar às acções individuales. Gustavo Florentin também foi questionado sobre o jogador Denner. Ele não vem atuando bem com a camisa rubro-negra. Veja o que ele falou. Denner teve um bom partido. Denner foi muito criativo, participou muito na elaboração, também no aspecto táctico colaborou bastante. Acho que foi o melhor partido de todos os jogos que ele teve. E isso é importante, recuperar a um jogador como a característica de Denner me pone contento.